Marchando e orando que a Assembleia de Deus em Belém encerrou a semana de gratidão, oração e jejum. Hoje um grande culto de celebração em gratidão a Deus por ele ter abençoado-nos nessa semana, nesse período de oração e hoje nós celebramos. Crer na salvação de Deus foi o tema da mensagem no culto da última segunda-feira no Centenário Centro de Convenções. Mas ele queria que apenas uma pessoa cresça, que seria capaz da restauração, que seria capaz da renovação, seria capaz de um impacto suceder como estava no próprio coração de Deus. Na queima dos pedidos de oração, a certeza de dever cumprido, concluindo 2018, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Aviva a tua igreja, Senhor! Dá-nos pervor e toma-nos pela mão! Legenda Adriana Zanotto